Vídeo rapidinho hoje mostrando o livro História de Portugal de João Ameal, publicado pela Centro Dom Bosco, uma publicação muito recente aqui no Brasil. Esse vídeo rapidinho só para mostrar como que é o livro, olha só. Ele é em capa dura, bem bonitinho, muito bonito, eu achei assim, ele é branco, todo capa dura. Ele é branco, capa dura, assim ele é atrás, assim ele é na frente. Olha só, ele é muito extenso, conta toda a história de Portugal, segundo o próprio, embaixo de título, História de Portugal das Origens até 1940. Então ele é muito extenso. Por dentro a letra dele é assim. É um bom tamanho de letra para se ler. Aqui no prefácio, vamos ver no sumário, olha aqui. A introdução, Mistérios das Nascentes, O Extremo do Mundo, Troféus de Viadas, O Verbo de Cristo, A Sombra, Humanos, Solidar e Impotência. Aí o livro Portugal, Talhado à Espada, aí conta sobre Dom Afonso I, Dom Sancho I, Ordem dos Militares. O livro 2, Consolida-se um Reino. Livro 3, A Idade de Ouro. Dom João I, Dom Duarte I, Dom Afonso V. Livro 4, Fogos de Crepúsculo, O Império e a Fé. Os Áustres, o livro 5, Portugal nasce de novo. Dom João IV, e tal, tal, tal. Livro 6, O Fim do Mundo. Livro 7, Revolução de 1820. Aqui já é o Dom João VI. Aí aqui já começa a se mesclar mais a fundo com a história do Brasil, porque Dom João VI vem para cá. Livro 8, Hoje e Amanhã. Reconquista e a Ordem. Algumas obras consultadas. Aqui tem um prefácio. Olha só, livro 1. Então, este é o livro. História de Portugal das Origens até 1940. Publicação muito recente da Centro Dom Bosco. Historiador renomado, João Ameal. Conhecer sobre a história de Portugal, que é muito importante. Porque a história de Portugal é a história do Brasil. Não tem como conhecer a história do Brasil muito bem sem a história de Portugal e sua importância mundial. Para a civilização ocidental, né? De construtor da civilização ocidental. Da cristandade. Dos impérios ultramarinos. Do ideal ibérico. Não é? Ideal ibérico. Ideal escolástico. Toda a criação da civilização ocidental. Então, este videozinho rapidinho, pessoal. Só para mostrar como é o livro de forma bem rápida. Eu não achei muitos vídeos na internet sobre isso. Deixa um like se gostou. Até mais. Obrigado por ter visto até aqui. Tchau, pessoal.